É isso aí, meu amigão! Rua dizer pra ti, ó, isso aqui é pra você chegar no encontro e dar inveja pra rapaziada pelo capricho desse carro aqui. Dá uma olhada nesse golzinho, dia 6 completo. Dá uma olhada na cor desse carro pra começar, rapaziada. É pra andar que nem dos outros, com o cu de arrasto de verdade. Legalizado na ar, sem leilão, sem sinistro, né? Pois é, ó, sério, o carro não tem um detalhe, não tem um risco mais por baixo. Deve estar mais riscado que um parê de cadeia. Dá uma olhada, pessoal. Completinho, ordem adicionado, direção volante da Golf GTI, é isso? Isso! Pra você que não tem dinheiro pra comprar o Golf GTI, como um Golf, né? E tá valendo, rapaziada. Roda nova, pneu zero, no carro simplesmente livre, de verdade. Não perde tempo, amigão. Isso aqui vai vender rapidão, amigão. 39,900, já sentimos a dinastroca, financeamos, fizemos qualquer negócio. Isso aqui, chama logo os seus telefones, porque, meu amigão, vai vir já. Dá uma olhada em coisa linda, né? Então, 39,900, parabéns, tamo junto. Valeu!